A Tua Palavra escondi Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua Palavra escondi Minhas vestes do sangue lavei E das Tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Meus doze talentos são pra Te servir Meus doze talentos são pra Te servir Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como fogo refira o ouro Vem Tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua Palavra escondi Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua Palavra escondi Minhas vestes do sangue lavei E das Tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti, Senhor E das Tuas águas bebi E das Tuas águas bebi Tua Palavra escondi Assim como fogo refira o ouro Vem Tua Palavra escondi Vem Tua Palavra escondi 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 Amém.